Mano, tô mostrando que agora eu fico bom de novo, eu só pedi o processo de vídeo até o final, porque ficou muito engraçado, então assiste aí, porque deu muito trabalho pra fazer, e eu tô morto, já sou a minha noite e 17, então assiste aí, porque ficou muito doido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, hoje eu entrego pra vocês mais um vídeo, dia 3 de hoje aqui no canal pra vocês, todas as séries foram da Europa, e finalmente consegui falar, é, eu tenho uma engasgada muito doida aí, mas vamos que vamos, temos hoje aqui uma carga bem interessante, hoje a gente vai pra Suíça, mano, vamos pra Suíça aí, vamos ver o que que esse povo da Suíça tá fazendo da vida, então vamos sair queridinhos Bracky, e vamos até Zurich, da Suíça. Fechou, mano? Olha que trajetor tortuosa, mano. Ô, vou querer fazer uma viagem aqui, hein? Vou querer fazer uma viagem aqui. Trajetor tortuosa é comigo mesmo, rapaz. Bom, então o que vocês querem muito, show de bola? É, estamos com a carga de couve, 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 opa, tá difícil hoje, hein? Você parece burro? É verdade, quer dizer, às vezes não. A carga de hoje, mano, a carga de couve, couve e flor, olha só, nove toneladas apenas, a carga bem leve, então, tá tranquilo, mano. Então, couve e florei nove toneladas, o destino é para a cidade de Zurich, que é a empresa Pós-Ped, deixa eu olhar aqui o GPS, não fica difícil, né? A empresa Pós-Ped, é, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais, pera aí, já tô perdendo aqui. A empresa Pós-Ped, essa carga vai ser esperada de quinta-feira às 4h23 da tarde e até quinta-feira às 11h e 3h da noite. A renda do nosso trabalho vai ser de 4.011 euros, fechando aí 8h54min de viagem e a nossa próxima para a gente, que vai estar daqui a 10h54min, beleza, mano? Então, vamos agora localizar aqui o nosso GPS e vamos concentrando a viagem de hoje, que é bem interessante. Estamos com a QNR420, carregada de couve e flor, como eu disse pra vocês antes, no baú da empresa, que eu nem sei o nome, vamos ver o nome da empresa. A empresa Eurogut, que parece mais interessante. E vamos para a Suíça, mano. Hoje, vamos ver tudo o povo que está fazendo da vida, vamos tragar essa cor da cor do povo pra ele aí, pra eles não morrem com falta de dinho e dinho e de folha, né, mano? Vamos, vamos. Tá, beleza, vamos parar de piadinha, cara. Eu percebi que eu estava fazendo um vídeo dessa série aqui pra poder explicar coisas do canal pra vocês. E por que que eu estou fazendo isso, mano? Eu não estou fazendo esse vídeo aqui porque eu estava vendo, mano, que parece que eu estava rebaixando a série. Porque, assim, eu faço esses vídeos explicando as coisas do canal nessa série que elas vão ser um pouco mais tranquilos. Vamos fazer um vídeo no Brasil, mano. Vai ter muita mapa E.A, por exemplo, a favela dourada. Vai ter muita coisa louca que eu vou querer comentar. Então, eu vou ter que parar meu raciocínio toda hora pra poder ficar comentando dessas coisas, sabe? Porque eu não gosto de vocês fazendo um vídeo mal comentado. Se tiver, por exemplo, um carro parado na estrada, tudo quebrado, eu vou querer comentar sobre esse carro parado e o carro todo quebrado. Então, como aqui nesse mapa original do Jair tem muita coisa cabulosa assim, eu sempre faço esse gameplay explicando coisas pro canal, é... pra vocês. Essa série é um pouco mais tranquila, mas eu estou pensando que é uma série menos importante. Velo contrário, essa série mais importante no canal, que foi com ela, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, mano. Então, respeito o mapa da série aqui. Ela é uma série muito doida, mano. Então, vamos para Zurique, porque vai ser bem interessante essa viagem de hoje, mano. Olha só uma coisa interessante que eu estava percebendo. Eu fui olhar o mapa pra viagem de hoje, olha só. Já esperamos 8.62%, cara. Parece ser pouca coisa, mas eu não estava vendo o mapa, cara. A gente já percorreu isso aqui tudo, que está em amarelo, cara. E isso foi só 8%, né? Ainda tem isso aqui tudo, isso aqui tudo. Olha que eu não tenho nem DLC da Escandinávia, nem DLC da França aqui, e nem DLC da Itália. Então, estamos bem enterrados aí na mesa, né? Não é mesmo, mano? Então, tem que rodar muito aí nesse mapa pra poder percorrer ele todo. Porque é o mapa traiçoeiro, cara. É muito grande. Então, tem que ficar esperto mesmo. E vai ter que jogar demais pra poder percorrer ele todo. Mas, até, mano, a gente percorrer ele todo. Eu vou gravar com esse outro vídeo que é muito legal. E isso vai sempre piorando. Então, o mapa vai ficar chato, não é mesmo? Gente, eu continuo com a nova voz desse que existe, mano. No vídeo passado, melhorou um pouquinho. Me veio quase uma garrafa inteira de água. Mas, é que eu acabei de dormir, mano. Acabou dormindo um pouquinho, se dançando, né, mano? Porque é complicado. É quinta-feira. Então, eu posso dormir. Eu não ia aguentar gravar nada pra vocês agora. Deixa eu fazer. Eu vou dar uma continuada aqui. Só pra notificar. Só pra retomar a energia, né, mano? Então, eu tenho essa continuada dormida. E aí, agora eu voltei. E a voz tá meio esquisita. Então, eu acabei de gravar outro vídeo do retomário lá. Mas, tamo junto. Tá bom. Eu peguei o Renault, gente. Porque eu percebi que eu só pego Bitcânia, Daffy, Mercedes e EVOL. Não pego mais Renault. Não pego mais nenhuma outra marca. A não ser essas aí. Então, eu vou tentar dar uma diferenciada no cardápio, né? Não tem ideia. Eu vou fazer uma diferenciada nos caminhos que eu realizo nos vídeos. Porque senão fica muito repetitivo, não é mesmo? Com a pedágio, gente. Com a pedágio é sempre legal. Eu tava dando uma olhada no vídeo. Na verdade, ele tá da Itália, mano. O pessoal falou que tem muito pedágio. Eu tô até com medo, cara. Falou assim que é um pedágio atrás do outro. Então, vambora. Fica esperto aí, né? Vamos ver que agora pagaram o nosso pedágio. 23 euros, né? Esse segundo dia que você ainda só tem 400 mil de pavala. Fizeram 4 por 2, né, mano? Senão acaba quebrando no meio, né, velho? Aí fica legal. É verdade. Foi, foi, foi. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Olha só, olha, construções da pista. Eita, nós. Analfabeto, cacaca, carreu, carreu. Tá difícil. Obras na pista, hein, gente? Não dá pra dar uma capinha. Olha essa capa que vai ser bonita, hein, gente. Nossa senhora. Mano, deu uma paradinha ali agora só pra fazer a capa do vídeo, mano. Ficou da hora demais, velho. Tá vendo o vídeo? Ficou show de bola. E, vamos lá, né? Vamos continuar aqui, é, nossa conversa, né, mano? Deu um corte de vídeo, porque eu tirava a foto e deixava pra cá, foi porque é meio pra lá com o doido, então fui lá embaixo, levar ele pro meu ônibus, né? Só pra tentar gravar aqui. E, vamos lá. Temos ainda mais 192 quilômetros pra poder percorrer nessa viagem. Então, eu moro pé na tábua, porque aqui o tempo não pode... É, o tempo não pode... Não pode nada, não sei nem o que eu tô falando. Beleza. Tá sabendo legal. Então, vamos lá. Olha que punizinho legal, gente. Eu postei isso aqui, gente. Diferente, mano. Legal. Se quiser não erra com esse bicho, pode ser que tá indo bem, né? Porque, assim, só 9 toneladas, então, não é muito... Não tá muito pesado, não, né? Tá tranquilão, vai. Também já ainda supera a marcha a mais de 120 quilômetros por hora. Então, eu tô saindo bem, mano. Tá até superando as minhas expectativas, né? Saindo da glória do túnel e voltamos para a luz do dia. Olha só, porque ela é bonita, não é mesmo? Mais um túnelzinho cheio de tanta sapatia, gente. A... A... A delícia da Itália é muito cheia de pedágio. Pelo visto, a Suíça aqui tem muito túnel, né, mano? Pelo que eu tô vendo. Tem que ir com o Highway do lado. Inclusive, eu acho que o próprio gameplay, mano, eu vou ver se eu consigo dar pra ele ver com o Highway, cara. Lembrei, eu olhei pra ele agora e lembrei dele, cara. Bom, ver se eu consigo dar pra ele ver com o Highway, velho. Eu vou ver se eu tô trabalhando com ele barcando com ele. Tô aqui pensando zariamente nisso, mano. E vou colocar na minha cabeça aqui agora. Então, pra frente, por favor, aqui pro lado a gente vai pra Beth e sei lá o que, mano. Então, vamos pra direita, né, de agosto, no nosso GPS. Eipa! Fácil, não pra capotar, hein? Olá, amigão. O que faz, hein, mano? Eu tinha dado certo já três anos atrás e você me ignorou, cara. Muito triste isso aí, velho. Agora eu vou pegar aqui uma estraguinha vista simples, né, mano? Agora vai ser de um plano, está tranquilão a viagem de hoje. Suave, lindo, maravilhoso, de boa. Então, galera, se você está curtindo o vídeo, mano, deixa o like aí. Se inscreve também no canal e ativa o sininho de notificações pra você não aprender nos próximos vídeos. Se você não gostou de alguma coisa, cara, pode deixar o seu like e comentar aqui embaixo se você não gostou. Porque assim eu posso melhorar os meus próximos vídeos. E agora, voltaremos de novo todos os dias. Então, mano, inscreve no canal aí. Porque eu sempre quero ver o vídeo de Forza, de Gerotek, mano. Muito vídeo bacana aqui no canal. E eu vou montar o conteúdo de Tecnotica, por exemplo. Então, vou voltar com uma filha especial para o Galaxy S9, tá? Então, fiquem tranquilos aí. Porque, cara, que o Tecnotica não vai voltar em breve. Mano, em breve nada, né? Eu peço semana que vem. Então, fiquem espertos aí. Porque tem muito vídeo bacana que eu estou apresenteando pra poder vir. Então, cara, não se esqueça de marcar o sininho de notificações. E se inscrever no meu canal, é claro. Porque assim você recebe as notificações dos meus próximos vídeos, é mesmo? Então, vamos embora, mano. Se desce pra primeira marcha, eu vou pisar fundo. E é nóis. E é nóis que eu recitou o senhor. É fantástico. Quanto mais o tempo passa. Mas eu erro. Mas eu estou continuando o... Hoje é Tecnotica 120, né, meu volante? Da Vivo, que não está sempre feliz aqui. O lance de um muito bom do Logitech. E o game no PC. Fechou? Então, tá de buenos aí. 120 por hora. Na tranquilidade, na suavidade. Eu sou o pé pesado, mano. Então, assim, eu vou meter a cacetada mesmo. Porque eu sou o pé pesado, vai. Legal. Bem louco. Empolgante. Então, vou contar com você isso aí. Esse jogo é corretudo a ditatar de 90 real. É 4,50, né, mano? Quase? Que é a mesma coisa, né, velho? É... Multa por excesso de velocidade, hein? É louco. Mais obra na pista, hein, cara? O pessoal da Suíça aí está investindo mesmo, cara. Nas obras aí. Ligar meu celular já vai compensar para focar a sensagem, né, mano? Mais sobre 2 quilômetros aí. Super tranquilo, super de boa. Então, todo mundo sabe. Olha o trem lá em cima, gente. Já passou, né, mano? Um bolvão aí com a carga da Trameli... Trameli? Trameli? Sei lá como se fala o nome dele. O nome da empresa. Uma Scania, outra Scania com a LKW... LKW, log, né, mano? O nome da empresa ali. Uma Scania, boa nossa, com o carro de Tron. Essa carga aí perna 22 totalaladas, mano. Eu tô bem com muita essa carga, velho. Quando lançou... Nossa, eu vi sim nela, mano. Só pegar nela. Munição, é munição, é... Pobre de pista, caguei em 11 estreladas, né, mano? Pô, eu sou bem experiente no... No, é, testa de... Nossa, mano, eu jogo demais esse aqui, velho. Desde o lançamento, desde a versão 1.1, cara. Eu jogava desde aqueles 18 off... O Howling, sei lá o que mais, mano. Aquele jogo pirateado da... Test Software, mano. Joguei quase todos eles, mano. Então, digamos aí que eu tenho muito tempo em testa de 2, né, velho. Sem o peso da carga tudo, sem os caminhões, sem a... Sei a cavalaria dos caminhões, só de olhar pra eles. É muito tempo que eu não tenho testa de 2, mano. E até hoje não, porque eu sei, cara. Eu continuo firme e forte aqui. Então, não é o que eu comprei demais, mano. Desde que eu comecei naquele jogo de caminhão, assim, mano, nunca mais parei, velho. Foi direto. Eu sempre tive a função de ter um volante, né, mano. Em 2016, eu compro o G27. E aí ele deu problema na visão de calibragem, né, mano. E aí eu acabei pedindo a troca do produto, porque não tinha mais conserto. Já tinha acabado o conserto no G27. Então, solicitei o G1920. Tá aqui, né, mano. É um volante muito bom, velho. Uma ótima compra do G27. Não é que acarretou nesse G1920, mano. E olha que ele ainda funciona no G... Nossa senhora. E olha que ele ainda funciona no G... No Xbox One, hein, mano. É pra PC e Xbox One. Então, o cara que tiver Xbox One aí, tá feito, mano. Independente se for Xbox One S, o patch ou o X, mano. Vai funcionar. Perfeitamente, tranquilamente. Sem nenhum tipo de problema. Ô caramba, eu já parei direto. Se os movimentos... Se os movimentos rápidos, os caras totalmente calculados ali... Não caíssem na hora exata... Eu ia bater bonito nele. Se não fechando, é como sempre. Muita sorte, né, cara, na minha vida. Faz o controle na manha. E é nóis. Morreu... Tem que morrer, né, gente. Pelo menos uma vez na viagem tem que morrer. Não na viagem meu. É legal que eu tô fazendo esse controle. O cabelo vai voltando e vai pegando ele de novo. É mó da hora fazer isso. Como o simulante tem embreagem também, né, mano. Então, você tem que fazer o controle pra poder sair, né, velho. Não é simplesmente... O papel do supermerador é sair andando, não, mano. Tem embreagem. Nossa, cara, é uma sequência de sinal fechado. Tô conversando com o cara é bom já, velho. Já o terceiro, talvez, né, que eu pego nessa gameplay, velho. Muita sorte, hein. Tá escurecendo já, né, mano. Aí. Finalmente, né, vai. Agora não vai ter mais sinal que a gente vai entrar na empresa, né, vai. Tá escurecendo já, né, mano. Aí. Finalmente, chegamos aqui, então, na empresa. Para de carregar essa carga de couve. Muito doida, muito sinistra. Então, mano, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, eu te convido a se inscrever no canal. Ativar também os sininhos de notificações. Pro YouTube te certificar sempre que eu solto vídeo de novo. Temos vídeos novos todos os dias aqui. Agora vamos voltar com essa... Com essa... Com essa meta, vamos dizer assim, né, mano. Vídeos novos todos os dias. Em horários indefinidos, tá? Então, normalmente, pode sair de manhã, pode sair de tarde, pode sair de noite. Então, por isso, tem que só ter que ficar ligado no meu canal aí. Na notificação do YouTube. Para você não perder nenhum vídeo. Eu solto todo dia. E é muito conteúdo bacana, mano. Então, não se esquece de se inscrever no canal. Porque é mais ajuda demais, beleza? Também deixa o like aí no vídeo. E os convidados a assistir mais vídeos desse canal, vai. Tá passando alguns aqui para você que está assistindo. E é nóis, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Falou, valeu, forte abraço. Fique com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!